Fala pessoal, tô aqui no Far Cry 4 Aqui, vamos Fazer a missão paralela aqui, né Vou vender as coisas que eu coletei Melhorar meu colete aqui Pegar uma munição Vamos lá Tô querendo fazer a missão paralela Vou marcar ela no mapa aqui Missão paralela já tá marcada já De desarmar a bomba É uma missão muito sensacional Mas é uma missão muito boa De... é uma missão paralela Mas ela é bem interessante Tem que ser Modo furtivo e tal É bem interessante A gente tinha um veículo, né Ah, rapaz Tem uns inimigos por ali Acho que o lança-foguete da O RPG dá conta Deu Então tô com 4 armas aqui no meu coldre, né Além das jogáveis, né Vamos dizer assim Tô com essa aqui que é considerada pistola Mas é uma Uma escopeta de uma mão só Que é bem forte É... Até até então, né Que eu vi Consegui ela depois Olha Consegui ela depois de Liberar todas as torres do... Todas as torres de rádio do jogo Inclusive as do norte É... Além do mais tem uma RPG, né Que vocês viram eu usando ali Contra os inimigos ali E essa aqui que é o Oil Que... É uma metralhadora mesmo Mas é... Eu gosto dela É... Enfim Eu tenho as jogáveis aqui, né A faca de arremesso Pra tacar a faca na tora Tem granadinha Tem Molotov Molotov Incendiário pra caralho Taca fogo em tudo Tem uma isca, né Que é um pedaço de... Nada mais que um pedaço de carne Que você joga pra atrair animais Vamos supor Vou tacar aqui Sempre vem um animal correndo Olha o tanto que a... Que a granada é incendiária Ó, o cara vai morrer ali Ó, o Hatel vai tacar ele Vou pegar a pele do Hatel Porque... É valiosa Beleza Enfim, acho que são essas São essas só É... Eu gosto muito dessas armas Não tem nenhuma de longo alcance Né Um sniper Mas eu ainda tô querendo Talvez usá-la Vamos lá pro... Pro local da missão Os pontos em azuis no mapa Os pontos em azuis no mapa São os aliados, né Os pessoal do Caminho Dourado, né Que faz frente ao... As tropas de pagamina, né Que é o nosso inimigo E os de vermelho são os inimigos Basicamente isso Essa arma fixa aqui Tem uma propaganda aqui Eu vou remover Propaganda do governo Não quero propaganda do governo Opa, caralho Tá, calma Ô, não Carne, não Até... Só pra... Eu queria fazer diferente Porque vem animal aqui Vê o quem aqui Esse barulho de ratel, hein Ratel é malandro Olha o ratel aí Essa arma aqui é muito forte Deixa eu pegar mais uma pele de ratel Beleza Vamos continuar viajando Pro ponto de rota, né O problema Das missões paralelas De desarmar bomba Que é essa que eu estou fazendo Que eu vou fazer É que tem que ser furtivo E eu não... Eu não quero usar Armas de longo alcance Como uma sniper, por exemplo Eu vou na raça mesmo O problema É que tem que ser furtivo Tem que ser silencioso Os inimigos não podem te avistar Não pode te... Não pode ser descoberto Senão a contagem da bomba É iniciada Não sei se tem um minuto Para desarmar as três bombas Então É... Vão tentar Tentar na raça aqui mesmo É logo aqui em cima já Olha o acesso ali Chatíssimo Não tem nenhum acesso Ah, bom Beleza Claro AJ, não há tempo a perder Finalmente você está aqui Vem aqui, depressa Tá bom AJ Quais são os alvos? É um carregamento de água doce Para as nossas tropas Paul usou tanta Para irrigar seus campos de ópio Que nossos homens estão desidratados Não sabia que era tão ruim É, meu amigo Está piorando Beleza, vou te ajudar Tenha minha gratidão Aqui estão as coordenadas das caixas Por favor Depressa A guarda real tem vantagem Para lá, né Aqui, preciso conversar com você Ah, agora não, brother Ah, porra Que porrada Ah, é logo aqui já Vamos ver como é que é Olha no mapa Aqui embaixo São três pontos de bomba Olha, aqui é um ponto com bomba Onde está do lado desse cara Aqui temos outro ponto com bomba Né, não é exatamente Aqui, deve ser dentro da casa Ou atrás da casa E aqui Embaixo dessa casa Também tem outro ponto de bomba Só que tá Tem vários inimigos em volta Vários inimigos Eu posso pegar a câmera É um recurso do jogo Eu filmo eles Tá vendo? Tem um cara ali E a partir do momento que eu filmo eles Eles ficam marcados no meu mapa Eu consigo ver eles através Das portas Ou Pedra Ou o que for Eu consigo ver um inimigo Vou dar um exemplo pra vocês Olha, tá vendo? Eu marquei aquele cara Tá vendo? Eu consigo ver ele Através do mapa Das coisas do mapa Do jogo Do cenário E fica mais fácil Eu consegui ser furtivo E etc Tem uma diferença Tem um cara Tem um raizinho O outro tem um Triângulo Esse que tem um raizinho Olha O raio por exemplo É perseguidor O outro normal O que tem uma mirazinha Que não tem no caso Mas é longo alcance O cara tem uma sniper Pesado É um cara que fica Com uma armadura Super resistente Ela tem um cara aqui também Bom que a câmera também Indica pra gente A gente não consegue enxergar Mas enfim Vamos lá Tem que tentar ser furtivo ao máximo Tem mais um cara ali Vou ver o que eu consigo fazer aqui Porque tem muitos caras E toda hora parece um diferente Eu sou péssimo pra ser furtivo Pra se falar a verdade Tirar a câmera aqui Mas vamos ver Tem uma 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 coisa do jogo Que depois eu vou mostrar pra vocês É Como se fosse um medidor Do inimigo Aproximando Mas depois eu mostro Tá difícil viu Não tem descida fácil aqui Eu vou Eu tenho que matar alguém E sair fora Eu acho que eu vou fazer isso Beleza Corre 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 Olha lá Tá vendo Esse 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 negocinho aqui Essa setinha É indicando a direção do inimigo Quando ela Ela Fica completa Maior Olha lá Os caras já estão correndo Procurando quem foi É Quando ela fica maior É que significa Que eu fui avistado Nessa missão Se eu for avistado Nossa 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 morteira Puta que pariu Enfim Se eu for avistado A bomba começa Olha Tá vendo Esse cara Tá lançando morteiro São É um É um míssil Que explode no ar E viram várias explosões Então é muito perigoso Mata mesmo Matei ele Porque eu não quero Que ninguém lança no morteiro Até que essa arma aqui A Serra Circular Ela tem um ótimo alcance Cadência de tiros dela É sensacional E o dano dela E o dano dela É o máximo Então é uma arma Foda Simplesmente Mas eu tô achando Que eu vou ser visitado Logo logo Porque aqui não tem muito ponto Pra esconder Caralho Tem gente perto Puta que pariu Eu tô ouvindo vozes Próximas Vou matar a escarta De costas Bora Sai fora Catar essa pedra Que foda-se Aí eu vou matando Um a um aqui Até Ficar liberado Aqui Pra poder desarmar Essas bombas Ó Tem cara aqui Ele vai de novo No morteiro Eu acho Ele tá colocando Morteiro Filha da puta Não, não, não Caralho Ih, acho que me viu Fodeu 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 Eles vão ativar a bomba Já era Beleza Não ativa a bomba Caralho Já era Tem que Tem um minuto E vou tomar tiro Mesmo Foda-se Desarmei uma Bora Corre, corre, corre Corre Pegar uma arma mais leve Puta que pariu Vai ser foda Não, estão chegando Carro ali do lado Vai, velho Corre, velho Ai, porra Bora, bora, bora Cadê a outra Corre Toma tiro Pula, velho Ó Garrei ali Merda Bora, bora Beleza Essa foi tranquila Porra, velho Tira logo Caralho Agora tem uns inimigos Aí não tem problema, né Essa arma aqui É fora de série Não, carne não É granada, porra Deixo só na granada Ah, estão lançando morteiro Filha da puta Corre, corre, velho Correr desse morteiro aqui Porque Vamos ver se consigo matar Esse cara do morteiro ali Granada nos Atacar o Molotov nele Foda-se Ó, o cara tá aqui em cima O morteiro Atacar flu em tudo Ô, porra Ah, pegou certinho É, acho que eu matei todo mundo Beleza Ó Ótimo Até que foi Foi tranquilo Isso aí Peguei esse carro aqui Vão ir pra algum outro lugar No mapa aqui Vamos fazer alguma coisa Acho que eu tô, hein Tô aqui Vão ir pra minha casa Vamos dar uma volta no mapa Cara da rádio rebelde Ah, tem um comerciante aqui Isso é ótimo Oi Beleza, cara Tudo bem? Meu amigo Tenho muitas coisas pra te mostrar Então vem cá Mostra Nossa Gastei muita munição Vamos lá Agradeço muito pelo negócio Será que consigo fazer um base jump daqui? Com meu wingsuit Acho que eu consigo fazer um base jump daqui Vou pegar uma mais leve Vou embora Foda-se Olha só Consegui mesmo A gente tem aquele recurso do wingsuit, né Que é aquela Aquele traje de voo Só que é um voo Que vai sempre baixando, né Igual o wingsuit mesmo Beleza, deu certinho Esse aqui é o que, hein Os animais aqui Olha, tem o pessoal ali Ó Essa arma aqui é Bruta É isso aí, galera Depois eu gravo outro vídeo Tchau 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 Tchau